Ovo, 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 ovo. Ovo, 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 ovo. Ovo, 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 ovo. Ovo, 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 ovo. Condéia-se o novo. O bloco! O bloco! O bloco! Eixão. Esotericais! Para trás! Eixão! Para trás! Para trás! Para trás! Para trás! Eixão. Eixão. Amém! Que isso é o que eu quero dizer, muito próximo! Não sou a resposta! Não sou, não sou! Calo! 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 Calo, Calo! Vão para o lado! Apa, Calo! Calo! Calo, Calo! 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 Calo Tisha Comidas